Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do canal Band.Raros. Eu tava meio sumida aqui do YouTube, tomando um pouquinho mais conta dos grupos de WhatsApp e dos grupos do Facebook que foram formados a partir dos contatos que apareceram com os primeiros vídeos que eu fiz nesse canal, né, procurando pessoas que tivessem pan-hipopituitarismo e tivessem diabetes insípidos. Apareceram muitas, né, muito mais do que eu esperava, né, eu não queria descobrir se eu era única, se eu era sozinha e não descobri um companheiro só, nem uma companheira, descobri centenas de pessoas com a mesma doença que eu e nós formamos uma associação, a PANDI, e estamos tentando, da melhor maneira possível, aumentar o número de informações sobre essas doenças. O que tá me assustando muito é que deve ter uns seis meses que eu não posto mais nada e ainda hoje eu recebi mensagens e recebo sempre de pessoas que falam comigo, olha, graças a um vídeo seu, né, de YouTube, que não é científico nem nada, eu consegui convencer meu médico de que o meu diagnóstico era diabetes insípidos, ou então que o que eu tinha era PAN. Pior e mais triste, mas eu consegui convencer o pediatra da minha filha a pedir um exame e foi comprovado que ela tinha essa doença. É muita desinformação, muita, muita, muita. Então, assim, tomou muito tempo a gente, né, tentando se organizar e o que eu peço aqui hoje é que você que tá me vendo hoje pela primeira vez, né, tenta subir aí, procura, se inscreva no canal e veja os outros vídeos, né, em que eu falo os sintomas, o que é cada uma das doenças e que me ajude, ajude, né, todos os portadores, todas as pessoas que têm PAN e DI a divulgarem essas doenças. São duas doenças raras, mas que acometem muitas pessoas e não são de conhecimento da maior parte dos médicos. Infelizmente, né, a gente não tem benefício do governo, muita medicação, é uma luta, uma luta desgastante emocionalmente, financeiramente e talvez se a gente ampliar, né, se pelo menos a gente tiver a classe médica ao nosso favor, a gente possa ter uma briga na justiça a nosso favor, a gente consiga, né, o resultado ao nosso favor, que não é o que tem acontecido ultimamente. São liminares e liminares negadas, né, de remédios que são essenciais, remédios que são vitais. Então, se você ainda não se inscreveu mais uma vez, se inscreva, PAN de Raros e Instagram, arroba pan de ponto raros, vamos espalhar informação, né, a visibilidade e as informações salvam vidas. Beijo, fiquem com Deus.